Carona! Aqui, do meu lado, do meu lado! Carona, vai! Tá bonito! Sai daí! Assim mesmo! Joga em cima daquela pedra! Aí, para aí! Acerta um pouquinho pra lá! Aí, assim! Vem! Sai daí! Tudo pro carona agora, pra cá! Não, não, não! Não, tá bom! Fica pra altura, tá bom! Aí, vem! Tudo pro carona! Pode tirar o bloqueio! Paulo, tanteira ou traseira? Traseira tá bonito! Liga o bloqueio agora! Sobe tudo ali, Lô! Liga! Não sei! Joga mais pra... Tá bonito! Tá bonito! Joga mais pra direita! Dá uma resinha, arruma! Pera aí! Pera aí! Deixa eu... Não, você não vai conseguir ângulo pra isso, não! Aqui não passa bem! Vai! Joga ele lá em cima do morro! Calori! Um pouquinho pra lá! Assim! Um pouquinho mais! Aí! Aí! Vem devagarzinho! Essa aí! Isso! Aí! Agora vira pra cá! Aí! Isso, garoto! Vem! Isso! Só um pouquinho pra cá! Aí tá bom! Vira tudo pra cá! Tudo! Foi muito! Foi muito! Para! Para, para, canude! Muito! Desfaz! Calma! Mas aqui já tá entrando naquele teu buraco que você escorregou! Tá só a tracão da frente! Mas não tem ângulo! Você vai vir lá, vai fazer assim, entendeu? Não! Vai rodar! Você tá entendendo? Aqui, ó! O barranco tá vindo mais pra cá! Manuri! Mas joga um pouquinho pra cá que ele escorrega! Um pouquinho! Se você jogar um pouquinho pra cá ele escorrega! Se você vier pra frente aqui, ó! O barranco tá mais pra cá! Tá entendendo? Ele vai acabar jogando o carro pra lá! Mas logo, logo, logo! Se a gente jogar um pouquinho pra cá vai escorregar aquela roda e ele vai alinhar! O problema é ali! Tá bom! Bota só a frente! Só a frente! Só! Pra cá! Não dá! Tá travado! Travou! Tá! Se eu deixa eu te manobrar, eu vou botar tua bunda pra lá e a gente passa sem risco! É melhor! Tá? Desfaz! Aí tá bom! Desce um pouquinho! Eu vou te manobrar! Faz duas manobrinhas aí no quadro em risco! Isso! Mais pra lá! É! Aí vai! Pra lá agora! Aí desce! Estado! Bora pra cá! Desculpa! Pra lá! Pra lá! Pra lá! Vai! Tudo não! Tá bom! Aí vai! Desce! Desce mais! Ele não tá abrindo agora! Desce mais! Não vai abrir! Não vai dar ângulo na minha opinião! Ó! Olha só! Vira pra cá! Desce um pouquinho! Se eu me meter, ele vai ficar nervoso! Vira pra lá! Melhor cair também! Isso! Tá bonito! Desce um pouquinho só! Tá na perseguição! Aí! Não vai! Eu oriento melhor! Desce mais um pouquinho! Vou botar aqui! Bem melhor do que o lobo! Aí! Tudo pra lá agora! Vai lá! Tá falando tudo errado! Tá botando o cara no buraco! Vai lá! Fala! 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 Tá botando o cara no buraco! Aí! Desce mais um pouquinho! Aí... Vira pra cá! Sobe devagarzinho! Bloqueado! Bloquei as duas! Bloqueado! As duas! Manda bloquear as duas! Aí, garoto! Já tá, já tá! Isso! A traseira usa bloqueado o tempo todo! A dianteira a gente só liga quando vai... Não! Ele de rir... Ele de rir... Tudo pra cá! Tudo! De vez em quando diz que vai pra traseira... Vai cair no mesmo lugar! Vai! Vem! Fez a semana nova... Tudo bem! Vem! 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 Só tem uma solução, cara! Continuar subindo! Vem! Parou! Isso faz tudo! Vou trabalhar a traseira dele, vai passar tudo nisso! Dá a rezinha! Lobo! Um pouquinho só! Vai trabalhar a traseira dele? Vou! Não! Vou passar a traseira dele aqui! Vai trabalhar a traseira dele com vontade? Aí! Tá bom! Vira pra cá! É! Depois ele vai... Pega assim! Vem! Hoje eu vou falar se você sabe ou não trabalhar a traseira! Vamo lá! Pra lá! Aí assim! Vem! Subindo, cara! Sobe o barranco! Sobe o barranco! Vem! Vai subir, Santos! Joga mais pra lá! Pra cá agora! Isso! Pra cá! Vem! Eu continuarei subindo! Vem! Vem tudo! Eu continuarei subindo! Vai embora! Vai embora! Vai embora! Para não! Para não, Danui! Para não! Para não! Direito! Direito! Não! Pra cá! Isso! Vai daí, Lobo! Se o carro te cortou! O que vai ser? O que vai ser? Aguenta aí! Eu vi o negócio da roda agora! Tira a foto! Espera aí! Faz o seguinte! O Lobo aí pra aquele lugar que a pedra apertou o pneu! Vira pra lá! Desce! Ô, Lobo! Desce! Aí! Lobo! Liga o dianteiro! Mas não é tudo virado pra lá, não! Só retinho aí, assim! Vai! Vai inclinar! Vai inclinar! Vai nada! Vira pra cá, Danui! Para, parou, parou! Parou, parou! Parou, parou! Vai virar pra cá! Não, não, não! Vai virar pra cá! Bonito pra tirar foto! Ó, eu tô filmando! Danui, é só que vai pra cá, gente! Vai escorregar! Me dá o celular! Me dá o celular! Tá filmando! Porra aí! Me dá o celular! Calma, ele vai virar pra cá! Tira uma foto! Calma, devagar! Danui, é assim, devagarzinho! Só pra eu ver! Parou! Parou! Dá uma resídua, senta devagar, hein! Isso! Devagarzinho! Volta tudo! Calma, calma! Calma, vou voltar tudo! Calma, vou voltar tudo! Calma! Calma! Danui, não desce sem eu te falar, não! Calma, a gente tá falando desde o começo que tá agarrado! Isso! Então não desce! Vai, reta! Volta na minha cara! Isso! Vai, deagarzinho! Vai! Quando chegar, olha só, bota a reta! Bota a reta! Quando chegar aí, você vira o volante todo pra lá! Cadê? Dentro! Vamos manobrar ele, vai vir pra cá! Deixa eu falar com você! Deixa eu falar! Fala! Deixa eu te falar uma coisa! Essa foi a pedra... Lá, que ele escuta! Que o pneu deu aquela apertadinha, que você achou bonitinho! Dá pra ele passar aqui direitinho, mas ele tem que vir ao lado de lá! E ele tem que vir aberto! O ângulo lá, gente, é diferente! Porque quando ele desceu, ele tinha aquela abertura pra lá e agora ele não tem pra cá! Não, mas aí depois que entrar aqui, aí a gente manobra! Aí a gente roda! Virene! Continua, senhor! Oi? Vamos dar descendo pra o pneu aqui! Deixa eu ver, peraí! Não, então faz o seguinte, acerta o jogo! Vamos acertar o jogo, né? Pronto, já vai descer! Tá tomando? Tô! Tá gritando assim? Não tem problema não, parece... É tenente! Você é tenente! Aí, é porrido! Temente! Hã? Tenente, né? Temente! Ah, tenente! Não, não é... Não, eu tô te zoando, é tenente! Tem medo! Aí! Ô! Não tô enxergando, não! Não, você tá nem aqui, não! Pro seu lado! O que é isso, ok? Ele fica nervoso! Não tá enxergando, não! Pra trás, por favor! Ih! Que merda! Você viu a pedra que rolou? Não, é, mas não vai... O carro dele é muito animal! Continua rolando a pedra! Dá mais um totózinho na pedra, lobo, com o pé! Por um lado do carona! Se eu arrumasse um pedaio de pau, eu tirava essa pedra daqui! De pau? É aqui, ó! Tem até ali, mas eu acho que não vai aguentar! Não, eu acho que... Pra fazer uma banca por baixo? É! Ele tinha que ter dentro do carro um pedaço de terra! Carona! Na verdade, o cabo daquele machado tinha que ser de aço maciço! Continua assim! Peraí, peraí! Vou manobrar ele bem! Assim, Danúlio! Assim! Por enquanto, não faz treinagem! Continua isso! Peraí! Para! Para! Desce um pouquinho! Ele não bateu no tronco? Hã? Aquele tronco que tá no pneu direito dele? Não, eu vou passar lá! Desce um pouquinho! Isso! Mais um pouquinho! Vira tudo pro teu lado! E vem um pouquinho! Bem pouquinho! Acerta pro carona agora! Aí! Assim! Calma aí, Danúlio! Assim mesmo! Tanúlio! Tanúlio! Olha pra mim agora! Agora é devagar! Carona! Mais! Aí! Aí! Assim! Vem! Assim! Assim! Bonito! Assim! Assim! Legal! Não vira! Ó! Fica assim! Não vira pra lado nenhum! Aí! Não vira pra lado nenhum! Vem assim! Segura o volante e vem reto! Só segura ele e vem devagarzinho! Isso! Não! Fica tranquilo! Já passou! Já passou! Tanúlio! Me ouve! Vem pra frente devagarzinho! Já passou! Não mexe com o volante! Pode jogar pra lá se quiser! Joga pro carona um pouquinho agora! Pro carona! Aí! Vem devagarzinho! Vai! Isso! Filha da puta! Deixa eu tirar a foto! Não! Tá bom! Deixa eu ver! Carra aí! Ah! O bagulho não me mordeu! Caralho! 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 A maluca ela vai tirar a foto do pendejo! Chega porra! Para pra cá! Fica de longe! Caralho! 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 Põe pra imagem de câmera! Fica na câmera! Pega aqui no... Me tá dizendo! É! É! Tira a foto se quiser! Ele é para chutar com isso! Isso é tudo pra tirar ali! Ó, o pneu vai passar embaixo da pedra! Vai se deformar! Vem embora! Vamos, que os mosquitos estão comendo! Bora, Renato! Cadu ali! Deu lado! Moncho! Eu não estou enxergando nada! Vem em frente! Carorra pra frente! Vem! Não vira tudo, não! Vem! Vem! Assim! Um pouquinho pro carona! Aí! Agora pro teu lado! Aí tá bom! Aí tá bom! Vem! Pode vir assim! Vem! Parou! Parou! Me dá espaço, peraí! Eu sei! É a única forma de você confiar no Stoker, porra! Caronho! Pro teu lado! Pro teu lado! Fala motorista ou carona? Teu lado é motorista! Vai! Mas ajuda ele, cara! Motorista! Motorista! Carona! Carona! Aí! Segura assim! Motorista! Aí! Assim! Carona! 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 Motorista! Aí! Carona! Carona! Aí! Segura! Parou! Pera aí, Renata Tu tá aí atrás, não tá vendo nada Tanuri Motorista Devagar pra frente Assim Motorista 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 Carona, carona Carona Carona, carona Aí, mais Aí Um pouquinho devagar Motorista Assim, tá bom Tá bom Motorista 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 e vem, não para